Essa é a Orquestra Bandolins do Ceará. É com muita felicidade que estamos fazendo esse show online para vocês, trazendo dois grandes ícones da música instrumental cearense, reconhecidos também no Brasil. Bem, temos Carlinhos Patriolino, que está de xadrez e calça jeans, é de cor branca. Da nova geração, temos Felipe Bastos, que está usando calça jeans e uma blusa azul. No pandeiro, temos Fernando do pandeiro, que está de camisa vermelha, usando chapéu, e é um grande instrumentista da nossa cena, um grande mestre. No cavaco, temos Lauro Viana, que está usando camisa azul e calça jeans. No violão sete cordas, Samuel Rocha, estou usando camisa branca e calça jeans. Então, com vocês, Orquestra Bandolins do Ceará. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto